O que me fez mudar de cidade foi a perspectiva de uma condição de vida melhor. Meu pai mesmo também, ele é estrangeiro, goianense, minha mãe é daqui, brasileira. Toda a minha família ficou para trás. A gente é sozinho aqui, eu, meu marido e minha filha. E aí você tem que decidir, ou você continua aí sofrendo, ou você vai atrás e busca o que você quer. Você vai defendendo a sua criança, não importa quais condições você está. Eu seria capaz de fazer por meus filhos o que eu necessitasse fazer. Eu seria capaz de fazer.